Para a inclusão dos cegos e dos deficientes visuais na arte digital, a gente também tem a possibilidade de acessar a audiodescrição. Nessa coleção a gente fez uma audiodescrição poética, para que o cego também consiga sentir a interpretação da obra e a poesia por trás dela. Para acessar é bastante simples, é também pelo QR Code, e a gente pode acessar o website, que tem toda a descrição da obra, todas as imagens, e apertar para ouvir o áudio, a audiodescrição. Coleção Paredolia, Native, Legenda do Catálogo. Uma planície no Parque Yellowstone, com seus desenhos naturais de rios e lagos, nesta época secos, revela a figura de uma afeição feminina. Cria em pintura a cabeleira trançada, mostrando a beleza de uma antiga. Então você pode ver com isso que o cego e o deficiente visual podem ter uma experiência mais completa e inclusiva, usufruindo muito melhor da exposição.